Bem-vindo ao canal Padawan Place, fala com vocês, é o Padawan, é o negócio seguinte galera, comecei a gravar aqui meio atrasado, apertei botão, apertei, achei que tinha apertado, mas ok, tá indo, agora tá valendo, essa aqui é mais uma corridinha, eita, da nova DLC Transformers Race, tá muito irado né, Transformers Race, é diferente né, tá muito maneiro, essas corridas estão iradas cara, eu quero jogar alguma dos criadores, eu não vi nenhuma, se alguém puder me mandar, agradeço, vai ser show de bola, farei com certeza, cara, e essa aqui se chama 15, se vocês quiserem jogar, já sabe, são 10 milhas, deixa eu ver, são 38 checkpoints, são 10 milhas, é sinistro, é sinistro, é muito grande, deixa eu sair de perto aqui da galera, ah, tamo de jato, de jato, ok, não é muito simples controlar, pra baixo, ok, tá com contato né, aqui do lado, já botei contato, acho que eu não botei contato, deixa eu não acelerar, se você não acelera, fica mais fácil, mas aí você perde posição também né, ok, eu sento um navio maluco, cabeça pra baixo, caraca, vocês não vão vomitar aí não né, tá tranquilo, haha, eu não usou tão bom assim né, galera, bati, caraca, eu nunca vi isso, eu falei, ah, vou passar, porque aí eu vou bater, mas eu vou passar, mas não, eu bati, eu bati com o avião, eu bati com o barco, bati no meio, bati como nada né, eu já tava no meio da transformação, ah cara, esse carrinho é horrível, não, vocês zoeram, esse carrinho é horrível, odeio, simplesmente odeio, ele é muito lento, olha, tem macete, tem turbo, tem mic, tem alguma coisa, não tem nada, é só isso mesmo, ah, odeio esse carrinho aqui, ele vira, é, maneiro que ele é, carro, moto, lancha, veículo, transporte, ele voa, falta sair um helicóptero aqui, deixa eu ver se ele voa, vai, volta, é horrível isso, pronto, morri, ah, que droga, que droga, agora realmente caguei, pior que é só uma volta, ainda nem, eu tô em último, tô em último, é só uma volta, não tem muito o que fazer aqui não, não, são 38 checkpoints, não chegou, não chegou, não chegou, babou, vamos tentar pegar aqui o atraso, mas eu tô gostando da corridinha, eu tô ruim, jumento total, é um minuto que eu tô, tentar pegar o cara ali na frente, cara, mas essas corridas da Rockstar estão sensacionais, tô gostando pra caraca, espero que vocês estejam gostando também, se vocês jogaram alguma, manda pra mim aí, alguma dos criadores que eu quero fazer, pra ver qual vai ser, ah, essa setinha é bom avisar pra onde vai ser, né, é muito legal, quando avisa, as vezes os criadores fazem e não avisam, pode estar, mas se não avisar é muito difícil, né, já é difícil avisando, imagina sem avisar, o aviãozinho de novo, estamos aqui, só de jato, não tem tiro, eu tava procurando tiro aqui pra me dar bem, não tem tiro não, não tem tiro, é que o jato é bem complexo, eu sou bem ruimzinho de avião, eu sou melhorzinho de helicóptero, para avião realmente, não é minha praia, achei que ia bater na arma, ah, cara, não, 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 não Eu vou fazer lá de trás, que bosta heim, nono, bom tudo bem, na verdade tem que passar assim Ok, ok, lá tem um cagaço, eu não vou falar, eu fico um cagaço de errar, vai ser muito bom, mas eu acho que sei lá Muita gente pior do que eu no avião A galera ta chegando já, cheguei aqui, cheguei capotando, obrigado cara, muito legal, vou tomar NC, carrinho ajuda cara Faltam só 4 checkpoints, será que eu vou tomar NC? 15, acho que eu vou tomar, faltam 2, eu vou ver a linha de chegado, não vou passar, 38, 37, vou tomar NC carlaca, é o seguinte, tomei NC mas eu gostei da corrida é muito boa, todas as coisas que eu tomei NC aqui eu vou fazer de novo para poder ganhar, beleza? Valeu galera, agradeço muitos audiências, um abraço, até o próximo vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no twitter, facebook, tamo junto, to voltando ai, pede jogo, manda corrida, é isso ai, valeu, fui! E aí